Aleluia Ali na galeria O último lá na galeria à esquerda Há uma pessoa que está ali assim, desse jeito, orando Sim, você, meu irmão Você pode se levantar? Eu vou cantar o direito em você Eu estava vendo a luz sobre você Você quer ser um cristão, um grande cristão E você queria um toque pessoal dele nessa noite E o Espírito Santo está bem aí do teu lado O Senhor Deus perdoa os teus pecados E Ele te dá o Espírito Santo No nome do Senhor Jesus Cristo Você não será mais o mesmo Obrigado, Pai Obrigado, Senhor Jesus Cristo Obrigado, Senhor Jesus